A escola é um excelente local para intervenção na formação dos hábitos alimentares. Desde cedo, crianças e jovens precisam incentivá-los a conhecerem e obter o hábito de uma alimentação saudável. E as crianças que estudam na escola Plimpim, em Bacabal, nesta quarta-feira tiveram um dia diferente. Foi que a escola realizou o projeto Alimentação Saudável, onde as crianças puderam conhecer um outro tipo de alimentação. Frutas, legumes e qual o papel dessa boa alimentação na vida dessas crianças. Entende-se que a alimentação tem papel fundamental para ter uma vida saudável. E, em se tratando de crianças e adolescentes, torna uma proporção ainda maior, pois é a fase do crescimento dos ossos, músculos, tecidos e o comportamento alimentar nessas fases refletirá em todas as etapas do desenvolvimento. As professoras da escola Plimpim comentam como foi realizar o projeto com as crianças. A participação da criança é de grande importância, as crianças tendo a conscientização da alimentação saudável, que os alimentos industrializados fazem muito mal para a saúde das crianças. O projeto de alimentação é muito importante, porque a gente ensina as nossas crianças a importância do hábito de ter uma alimentação saudável. E foi um sucesso realmente, porque elas aceitaram bem comer os alimentos, as frutas que os pais trouxeram. A família também apoiou muito nesse projeto, então foi um verdadeiro sucesso. Esse projeto é muito importante, porque as crianças aprendem sobre a importância da vitamina que temos nos legumes, não só das frutas, porque sempre a gente vem falando mais sobre as frutas, mas os legumes também é muito importante para o nosso dia a dia. E a criançada, às vezes, não gosta muito de legumes, né? Tem muitos produtos que ele comprava pronto para a criança, já vem com a embalagem colorida, né? E isso é uma concorrência desleal com os legumes, a senhora não acha? Sim, muito bem. Mas os legumes que eles mais gostam é a batata, a cenoura, é um dos que eles mais preferidos deles. E como convencer a criança realmente a gostar do legume? Desde pequena é bom a mãe sempre estar dando algum pedacinho de um legume, diferente para a criança saber o sabor daquele legume, né? Porque a partir de um aninho já é muito bom a mãe estar dando um pedaço de algum legume para a criança sentir o sabor. Os pais acompanharam de perto o projeto e ficaram babando com as apresentações. Dona Dalvone Mesquita fala o que pensa do projeto. Importante, né? Porque além de fazer a inclusão em casa, tem também um acompanhamento na escola, até porque é saudável também, tipo assim, às vezes as mães trazem biscoito e já também já pode estar introduzindo uma fruta. Então achei muito interessante e muito importante também. Qual é a mágica que a senhora faz em casa para conseguir com que eles gostem de frutas e alimentos saudáveis? Crianças geralmente gostam de coisa pronta, com embalagem bonita. Embalagem bonita. É geralmente colocar um enfeitozinho, brincar, cortar os alimentos direitinho, tipo, não colocar ele no cru, jogar uma, tipo, uma laranja, ela descascadinha, em formas diferentes para, tipo, criar um, como que se diz, um brilho nos olhos, né? Rafaela Cunha, coordenadora pedagógica da escola, destaca os objetivos do projeto. O projeto Alimentação Saudável é um projeto que toda a rede municipal trabalha, porque é um projeto que faz parte do programa PC, que é o programa Saúde na Escola e educação é isso, é informação, informação de qualidade, né? Fazer uma educação de qualidade começa desde levar o conhecimento, né? Um conhecimento de qualidade. E as nossas crianças, né? Nós temos um público de crianças de 2 a 5 anos e essas informações, elas deverão ser feitas, né? A partir das crianças do infantil, para que as famílias deem continuidade e as próprias crianças também, elas vêm com essa questão de alimentação saudável, né? Desde a infância até a sua fase adulta, porque isso vai trazer um benefício para elas, para a saúde delas, tá? E nós da Escola Plim Plim estamos trabalhando com esse projeto, esse é um projeto que ele começou lá no primeiro semestre, tá? E agora, no segundo semestre, a gente está dando continuidade, tá bom? E a gente só agradece, né? A população, a imprensa, tá? E aos pais também estão de parabéns, porque foi um projeto bem aceito por eles. A nutricionista da Escritaria Municipal de Educação, Isabel Sérgio, também é responsável pelo cardápio da emerenda escolar da Rede Municipal de Ensino e destaca os hábitos alimentares das crianças. Como nutricionista, a gente fica muito feliz desse projeto acontecer, porque isso incentiva que as crianças, desde pequenininho, se alimente saudável, porque assim elas vão crescer fortes, sem nenhum tipo de doenças, né? E também junto à emerenda escolar, que incentiva muito a alimentação saudável, que elas comam a emerenda escolar, que vem para elas, que é cuidado por nutricionistas, e o projeto ajuda muito, né? E isso é muito importante. Você acredita que eles podem, no futuro, criar esse hábito de manter? Porque hoje é difícil, é que você mantém a criança em casa com alimentação saudável. São muitas golizeiras, embalagens bonitas e brilhantes, que chamam a atenção da criança e do adolescente. É, isso. E isso ajuda, porque a criança aprende na escola e leva para os pais, porque os pais também têm que trabalhar junto com a escola. É importante que na escola eles vejam isso, tem esse projeto e leve para os pais e incentivem a eles não comprarem esse tipo de coisa. comprando fruta, comprando verduras, para eles, incentivando dentro de casa. Então é o conjunto da escola com a família. As crianças gostaram tanto do projeto que resolveram ser repórteres por um dia. Esse legume possui fibras, potássio e oxidante, além de ser uma ótima ponte de carotenoide versus benefícios. Que promovem esses benefícios. A saúde visual. Cenoura é bom para os olhos, cabelos e unha. Regula o açúcar do sangue. Beterraba. A beterraba é uma fonte de vitamina A importante para a saúde da pele. Bom dia, meu nome é Caleb e hoje eu vou falar sobre o tomate. O tomate é rico em vitamina C e potássio, que juntos favorece o transporte de oxigênio no sangue, trazendo importantes benefícios para a saúde cardiovascular. A diretora da escola Fabiana Vieira dá ênfase ao projeto e destaca a participação das crianças. Com certeza, o nosso projeto foi de grande valia para o aprendizado das nossas crianças. Por quê? Porque desde cedo, nós temos um público-alvo aqui de dois anos de idade, iniciamos até cinco anos de idade. Então, desde cedo, quanto mais cedo a criança aprender sobre os hábitos alimentares saudáveis para a vida dela, melhor será. Então, assim, foi realmente um passo que foi dado pela escola, que a gente espera que a família continue com esse projeto também dentro da própria família, porque é muito importante, porque nossas crianças hoje estão acostumadas muito com produtos industrializados. Então, a escola deu o primeiro passo que realmente trabalhar para que as crianças possam estar se alimentando de forma saudável, através de frutas, legumes e verduras, e assim, quando crescerem, ter realmente uma vida de qualidade. A direção, coordenadores, professores e pais que fazem parte da escola Plim Plim, acredito que plantaram nas crianças as sementes do hábito da boa alimentação. Legenda Adriana Zanotto